Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco ao município de Inhapi, em Alagoas, para inaugurar o terceiro trecho do Canal do Sertão. A obra leva a água do Rio São Francisco à Casa dos Nordestinos. O trecho que vai ser inaugurado tem 28 quilômetros de extensão e vai abastecer os municípios de Olho d'Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e Água Branca, levando água para mais de 60 mil pessoas. Quando estiver totalmente concluído, o canal vai ter 250 quilômetros de extensão e levará água para cerca de 1 milhão de pessoas em 42 municípios de Alagoas, melhorando a qualidade de vida na região e desenvolvendo a economia local. O repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. O Canal do Sertão Alagoano é a maior obra de infraestrutura hídrica do estado de Alagoas. Está recebendo um investimento de R$ 2,3 bilhões, sendo que 97% desse valor são recursos do governo federal e o restante do governo do estado de Alagoas. Quem está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho sobre o Canal do Sertão Alagoano, passar alguns detalhes sobre o canal, é Alzir Lima, superintendente de projetos especiais e infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do estado de Alagoas. Alzir, o que já está funcionando em relação ao Canal do Sertão Alagoano e o que vai funcionar a partir de hoje? Então, hoje nós já estamos funcionando 65 quilômetros de água, que equivale ao trecho 1 e 2 do canal. Como a obra do canal é uma obra muito grande, a sua implantação foi dividida em etapas. A primeira etapa se dá lá na captação das águas, lá no reservatório do Mochotó, onde nós temos a nossa estação elevatória, onde abriga as casas de bomba, e que bombeia a água até o quilômetro zero do canal. É importante frisar que esse canal, pelo motivo de ter apenas uma estação de bombeamento, nós elevamos a água em 38 metros e daí do quilômetro zero até o final do canal, na cidade de Arapiraca, 250 quilômetros depois, a água vai apenas por gravidade, tornando esse custo-benefício uma das maiores nesse tipo de obra no Brasil. E aí a gente tem o início do trecho 1, que vai do quilômetro zero até o 45, já com água. Depois a gente entra no trecho 2, que vai até o 65, essa fase também já inaugurada. E hoje a presidenta está vindo inaugurar mais quase 30 quilômetros do canal, que vai levar as águas do quilômetro 65 até o quilômetro 93 do canal, beneficiando já uma população de mais de 400 mil habitantes na região do Alto Sertão do Alagoas. Como que essa população é beneficiada? Todos os sistemas coletivos de abastecimento d'águas dessa região do estado vai ser interligado ao canal. Hoje já tem uma fase avançada de execução, a interligação da adutora do Alto Sertão, que vai levar água a oito municípios do Alto Sertão alagoano, fazendo com que resolva de uma vez por todas o problema de água aqui nessa região. E no desenvolvimento do canal, na altura do quilômetro 149, o sistema adutor coletivo da Bacia Leiteira, que beneficia 19 municípios, também vai ser interligado ao canal. E mais no final do canal, no quilômetro 250, o sistema adutor do Agreste também vai ser interligado ao canal, beneficiando mais 19 municípios. Então, ao todo, ao final do canal, vão ser beneficiados mais de um milhão de alagoanos, que sofrem hoje com a falta d'água. E eles também vão poder irrigar uma parte da terra para a produção agrícola? Isso, eu falei da parte do abastecimento humano, mas o canal tem múltiplas ações. Uma delas vai ser a implantação dos cinco primeiros perímetros de irrigação. Dois deles já estão em fase final de projeto, para entrar na fase de licitação. Esses projetos estão a cargo, sob a responsabilidade da Codevasp. O primeiro deles é o perímetro de irrigado de Pariconha, já vai entrar em fase de licitação de instalação do perímetro, e o também de Delmir Gouveia. E no desenvolvimento até o quilômetro 150, nós vamos ter três perímetros além. O de Itapera Carneiro, o de Inhapi e o de Canapi. Então a gente pode dizer que o canal do sertão alagoano, ele é um divisor de águas na história de Alagoas, e vai representar uma mudança drástica no perfil de assentamento da população no estado? Ou seja, vai evitar o êxodo rural? Não tenho dúvidas. A obra do canal do sertão, a gente pode com certeza afirmar que é um divisor de águas. Antes e após o canal. Nós já temos alguns perímetros pilotos aqui no canal do sertão, já mostrando o potencial que o canal tem. A gente já tem agricultores que foram para as cidades maiores, trabalhar na construção civil, e que com a passagem do canal já retornaram às suas terras, já estão produzindo hortaliça. Tem um cidadão aqui no perímetro, piloto do pilãozinho, que ele já chegou a cultivar morango aqui na margem do canal do sertão. Então realmente o canal vai mudar a realidade desse povo sofrido do sertão alagoano. Muito obrigado pela entrevista. Ok, eu que agradeço. Obrigado a todos. Quem conversou com a TVNBR foi Alzir Lima, ele é superintendente de projetos especiais e infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Governo de Alagoas. Por conta dos trechos já inaugurados, o canal já está mudando a vida da população de Alagoas. Localizada a 304 quilômetros de Maceió, o canal do sertão alagoano distribui água para atividade agrícola, consumo humano e animal em toda a extensão. O canal tem 15 metros de largura e 3 metros de profundidade. E as águas captadas do rio São Francisco, que agora cortam o agreste, enchem de esperança o povo sertanejo. Facilitar para você plantar, quem é um agricultor, plantar sua lavoura, sua verdura, essas coisas de quem trabalha da roça. Eu aqui botava água nas costas, agora tenho, peixe, apicultura, verdura. O canal do sertão alagoano vai ter a extensão total de 250 quilômetros. A expectativa é que esta obra do PAC-2 atenda com as águas do rio São Francisco cerca de um milhão de habitantes desta região do agreste alagoano. Quando estiver concluído, o canal vai levar água a 42 municípios da região mais seca do estado. A obra, planejada há 20 anos, saiu do papel depois de ser incluída no programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. E hoje o canal do sertão alagoano está com mais uma etapa concluída. O governo federal entrega daqui a pouco, em Iapi, o trecho 3 da obra de infraestrutura hídrica que deve beneficiar cerca de 60 mil pessoas. Os termômetros dispararam. Diversas cidades do país registraram recortes de temperatura, às vezes acima dos 40 graus. E em alguns locais, o calor vem junto com um problema ainda maior. A falta de chuvas. Há quatro anos, o volume de chuvas é menor que o esperado em boa parte do país. A estiagem é sentida principalmente aqui na região nordeste, no centro-oeste e no sudeste do Brasil. É que o bloqueio atmosférico atuou principalmente nessas áreas. E esse bloqueio é um fenômeno da natureza que depende de poucos fatores que nós humanos podemos controlar. Existe um sistema atmosférico que ele atua durante todo o ano que interferiu muito nessa questão climática e na falta de chuvas e, consequentemente, também na elevação de temperaturas nessas regiões centrais do Brasil, sudeste, centro-oeste, principalmente. Que é uma alta pressão que fica sobre o oceano e, às vezes, se desloca e se aproxima mais do continente. E aí gera aquilo que popularmente já ficou conhecido como bloqueio atmosférico, que é uma massa de ar seco. Essa massa de ar seco se mantém justamente por causa desta alta pressão sobre o continente. E o que fazer para enfrentar a falta de água? Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Gonçalves, a solução é planejar ações para conviver com os efeitos da estiagem. Você tem hoje o projeto das cisternas. A água, na medida que ela cai, você capta onde ela caiu, no próprio lugar. Então, você já tem a descentralização, a democratização e favoreceu, sobretudo, as populações de pequenos agricultores que conseguem sobreviver com isso. Isso talvez ajude a gente a explicar, porque o impacto da seca atualmente não está sendo tão agudo como já tivera sido em outros períodos. Então, além disso, não se pode jogar fora a experiência também de políticas sociais, que, sobretudo, no caso, a região Nordeste, em torno de 5 bilhões de reais anos, é irrigado naquela região, quer dizer, chega naquela região sob uma forma de política de Bolsa Família, Pomb Zero, um conjunto de políticas sociais que também contempla oferece melhores condições de permanência. E o planejamento é a aposta do governo federal para minimizar os efeitos da seca e garantir o abastecimento de água. Recursos vêm sendo investidos em diversos programas. Nos últimos 12 anos, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para a captação da água da chuva. Cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas em 1.359 municípios do semiárido. Outras 133 mil unidades também foram construídas para fornecer água para a produção de alimentos na região. Outro programa do governo federal para garantir o abastecimento de água nos locais que sofrem com a seca é o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão, vai ser entregue a partir deste ano, com previsão final entre dezembro de 2016 e início de 2017. E em junho deste ano, o governo federal também anunciou recursos para garantir o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. São 830 milhões e meio de reais para investimentos em uma obra hídrica que vai interligar as represas Jaguari na Bacia do Paraíba do Sul e Atibainha na Bacia do Sistema Cantareira. O Estado vive uma crise de abastecimento de água. Do total desses recursos, 747 milhões de reais são do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar nesta quinta-feira mais um trecho da obra do Canal do Sertão em Alagoas. Com mais de 25 quilômetros de extensão, o projeto é considerado o maior em infraestrutura hídrica do Estado e vai beneficiar mais de 60 mil pessoas. Essa é uma obra que é de complexa execução. Você se depara com diversos tipos de terreno. Uma execução com... Você tem que construir reservatórios, túneis, pontes, aquedutos, ultrapassando estradas e tudo mais. E nós estamos hoje, graças a Deus, com mais de 80% dessa obra, posição de outubro, mais de 80% dessa obra executada, com uma expectativa de entregá-la até o final do próximo ano de 2016, mais tardar, no início do ano de 2017. O operário Silvanildo José da Silva, que trabalha na obra, diz que já está vendo muita coisa boa acontecer por causa do canal. Segundo ele, as águas estão trazendo desenvolvimento por onde passam. A gravação é do blog do Planalto. Eu tenho quatro anos de obra, quatro anos de obra desde o início da obra que nós estamos trabalhando aqui no Canal do Sertão. Essa é uma obra que veio acalhar no Sertão, porque, como vocês sabem, o Sertão tem dificuldades de água. Então, essa transposição, esse Canal do Sertão que vem distribuindo água ao longo da redondeza às cidades vizinhas e isso trouxe um desenvolvimento para a região onde a água está tendo irrigação, o pessoal vai ter mais oportunidade de plantar, vai ter água no pé. As cidades vizinhas teve um crescimento econômico devido à renda que foi trazida para a cidade pelo Canal do Sertão e as pessoas hoje têm mais uma fonte de renda porque tem como plantar, tem como sobreviver e tem como vender a sua cultura, a sua agricultura, que vai ser plantada ao longo desse canal. Financiado pelo governo federal, o Canal do Sertão tem um orçamento de 2,3 bilhões de reais. Obras como essa estão previstas no Plano Nacional de Segurança Hídrica lançado no ano passado. Tudo para garantir a oferta de água e reduzir os riscos de cheias e de secas. A ideia é alcançar resultados duradouros para a segurança hídrica do país, na identificação dos problemas hídricos e nos projetos de obras estruturantes como barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração. O Plano vai estudar todas as intervenções nacionalmente falando que são necessárias para você assegurar a oferta de água para abastecimento e nos cenários críticos de 2020 as prioridades, de 2035 a consolidação do ponto de vista das intervenções de infraestrutura hídrica. Há uma preocupação em discutir reservação para abastecimento, há uma preocupação para discutir redundância com infraestrutura, evitar que você fique sem um Plano B no evento climático extremo, no evento meteorológico extremo e assegurar com isso do ponto de vista da rede de cidades no Brasil e da distribuição da nossa população mecanismos e procedimentos que levem, assegurem o abastecimento de água para todos os brasileiros. Durante o processo serão divulgados resultados parciais e o objetivo é que os empreendimentos sejam executados por meio de parcerias entre os governos estadual e federal. O programa está projetado para que em dois anos ele seja concluído do ponto de vista do seu diagnóstico em todo o território nacional. Mas ele está previsto também e que cada uma dessas etapas dessas áreas consideradas prioritárias como eu mencionei o semiárido brasileiro que será a primeira você ter resultados mais breves. Nós vamos direto ao município de Inhapim, Alagoas onde a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do terceiro trecho do Canal do Sertão. Ela acaba de chegar ao local cumprimentou os operários da obra e no momento está visitando esse terceiro trecho do Canal do Sertão. Esta terceira etapa do projeto vai beneficiar cerca de 60 mil habitantes distribuídos entre as cidades de Olho d'Água do Casado Inhapi senador Rui Palmeira e Água Branca. A cerimônia acontece no município de Inhapi. A presidenta neste momento apertou o botão que deu início à operação do terceiro trecho do Canal do Sertão no interior de Alagoas. São cerca de 2,3 bilhões de reais investidos a maior parte desses recursos do governo federal. O trecho 3 que está sendo inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff irá ampliar em mais de 28 quilômetros o abastecimento de água no interior alagoano. somente neste trecho os investimentos foram de cerca de 800 milhões de reais. As redes de abastecimento dos municípios vão ser interligadas ao Canal do Sertão o que vai garantir o abastecimento dos moradores e essa água também vai poder ser utilizada para a agricultura. é só uma Nós estamos acompanhando a cerimônia de inauguração do trecho 3 do Canal do Sertão no município de Inapi, localizado a 270 quilômetros da capital alagoana. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento, ela acabou de acionar o botão que abriu as comportas do trecho 3, propiciando que a água comece a circular nesse cerca de 28 quilômetros dessa etapa da obra. Beneficiando cerca de 60 mil moradores nas cidades de Olho d'Água do Casado, Inapi, Senador Rui Palmeira e Água Branca. O Canal do Sertão é uma das maiores construções hídricas do Nordeste. São cerca de 2,3 bilhões de reais investidos na obra, que está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, ou PAC-2, do governo federal. Dois trechos da construção já estão concluídos e o Canal do Sertão está abastecido até o quilômetro 68. O trecho 3, localizado do quilômetro 64 ao 92, está ampliando em mais de 28 quilômetros o abastecimento de água no interior alagoano. Nós estamos acompanhando a cerimônia de inauguração do trecho 3 do Canal do Sertão no interior de Alagoas. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia e acabou de acionar o botão que abriu as comportas do trecho 3, que vai beneficiar mais de 60 mil habitantes no Sertão de Alagoas. Assim que chegou ao local, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou os trabalhadores da obra, apertou o botão que iniciou a operação do sistema no trecho 3 e agora está posando para uma foto com os operários que trabalharam nessa etapa da obra do Canal do Sertão. Abertura Cerca de 2,3 bilhões de reais. Estão sendo investidos na obra do Canal do Sertão, que está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2 do Governo Federal. Dois trechos já estão em operação e hoje está sendo inaugurado o terceiro trecho do Canal do Sertão, que vai ampliar em mais de 28 quilômetros o abastecimento de água no interior do estado de Alagoas, beneficiando cerca de 60 mil moradores de quatro municípios. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao local momentos atrás, cumprimentou os trabalhadores, acionou o botão que deu início à operação do trecho 3, pousou para fotos e agora está visitando o trecho da obra. O canal do Sertão é apenas uma das várias estratégias para garantir o abastecimento de água no semiárido nordestino. A construção de cisternas é outra medida que vem sendo usada para combater os efeitos da seca. O governo federal vai investir 100 milhões de reais na construção de mais cisternas até agosto do ano que vem. Desde 2003 até agosto deste ano, foram construídas mais de um milhão de cisternas no país. As cisternas serão construídas até agosto de 2016 em uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o programa 1 Milhão de Cisternas para o Semiárido. Desde 2003 até agosto de 2015, foram construídas mais de um milhão de cisternas no país. E até agosto deste ano, agricultores familiares da região do semiárido receberam 130 mil cisternas para a produção agrícola. A tecnologia permite armazenar a água da chuva para garantir a criação de animais e a manutenção da lavoura em períodos de seca. As cisternas de produção, como as do tipo calçadão, ajudam a armazenar a água da chuva para a produção de alimentos. Iniciativa que em Pernambuco permitiu a garantia do trabalho do seu Francisco e a permanência dele e da família no meio rural. Em 2006 a gente foi beneficiado com uma cisterna, uma cisterna de calçadão, que possibilitou a gente ter água, que é uma das maiores dificuldades do nordestino. A gente passou também a ter mais acesso a alguns programas do governo, cadastro único, veio alguns investimentos através do Planaf. Então isso permitiu a gente dar uma melhorada e continuar vivendo aqui, no sítio que não é fácil, mas com esses benefícios vindo do governo a gente conseguiu montar uma pequena estrutura que hoje permite a gente viver aqui. Em toda a região do semiárido, já foram entregues 130 mil cisternas de produção, que permitem aos pequenos agricultores produzirem mesmo nos períodos de seca. A água estocada é usada na criação de pequenos animais e também para a plantação. A capacidade de estocagem é entre 52 mil e 500 mil litros de água. E nessa próxima reportagem, vamos acompanhar como as cisternas estão mudando a vida de muitos brasileiros que moram no semiárido. A cidade, que tem três climas, fica no Ceará. Pelo menos é isso que os moradores de Itapipoca dizem. Serra, Praia e Sertão. Itapipoca é um município de mais de 110 mil habitantes, mas com uma extensão que equivale à da cidade de São Paulo. A economia gira em torno principalmente da agricultura e do comércio. Boa parte da população vive na zona rural e é lá que estão as maiores dificuldades. A seca prolongada dos últimos anos no semiárido castiga agricultores, moradores, animais. A safra não chegou a dar 10%. Esperando que Deus mande um bom tempo. E para melhorar a convivência dos sertanejos com o clima, uma das principais ações do programa Água para Todos do governo federal é a distribuição de cisternas. É quase uma plantação de cisternas. Equipamentos doados a famílias de baixa renda que não têm acesso à água. A tecnologia capta e guarda a água da chuva, em primeiro lugar para o consumo humano. Essas cisternas têm tecnologia simples e de baixo custo. A água das poucas chuvas que caem aqui na região é captada pelo telhado por meio dessas calhas e vai para o reservatório, que tem capacidade para 16 mil litros. Essa quantidade é suficiente para abastecer o consumo de uma família de cinco pessoas por até oito meses, o tempo que geralmente dura a estiagem no semiárido. Se as cisternas são importantes... Com a chegada da cisterna, tem como a gente dar água para os bichos, tem como a gente aguar as plantas, lavar a roupa, tudo da cisterna. E mudou tudo na vida da gente. Com certeza aqui na nossa família e outras famílias que também são beneficiadas por aqui, mudou tudo. Na pequena Madalena, no interior do Ceará, a realidade também é dura. Mas para a dona Francisca e para a família dela, as coisas começaram a mudar. Ela está ajudando muito, né? Só nós ter água em casa ou da cisterna é uma grande coisa. É quase vida nova. Na zona rural, conseguir água antes não era tarefa fácil. Como é que o senhor fazia para pegar água antes? Você me conta direitinho. Para pegar água, eu ia botar as canecas no rumentinho, aí ia para o açude buscar a água. E esse açude fica onde? O açude fica aqui, no caminho de São José. Eu vim aqui assim. Aqui? Que distância, mais ou menos? É um... com a Rua Légua. Mas isso era mais difícil, então, né? Mais difícil. Mas com a cisterna, que a família de São Francisco recebeu há quase dois anos, as coisas mudaram. Desde dezembro, que vem dando uma chuvinha, e eu vim pelejando, eu vim pelejando. As chamadas cisternas de placa são feitas de concreto e levam cerca de cinco dias para serem construídas. Custam pouco mais de dois mil reais. Os agricultores também são capacitados. Mas é quando as primeiras chuvas do ano começam a cair no sertão. É a hora em que a cisterna ganha um real significado. E os moradores aproveitam cada gota. A cisterna? É um milagre, cisterna. Um edital vai financiar projetos em áreas que sofrem risco de insegurança hídrica. Salvador, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre e Belo Horizonte são alguns dos locais que serão atendidos. A ideia é proteger e recuperar matas nativas próximas a rios e a bacias hidrográficas. A ideia é recuperar 15 mil hectares de áreas de preservação permanente para a produção de água, quase o tamanho do estado do Ceará em terras preservadas. Os valores para cada projeto vão variar entre um milhão e meio e três milhões de reais e virão dos Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e da Caixa Econômica. As ações devem ser desenvolvidas ao longo de quatro anos e os selecionados vão contar com apoio técnico. Os agricultores familiares e a reforma agrária, eles são os beneficiados por essa ação. Ou seja, o governo federal vai investir na recuperação dessas propriedades. Mas os tomadores, ou seja, quem vai receber o recurso para viabilizar essa conduta, podem ser as instituições públicas, estaduais, municipais, as concessionárias de águas do país e as instituições privadas, as organizações da sociedade civil. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, uma das pré-condições para participar do edital é estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o registro público que traz as características dos imóveis rurais do país. Nós estamos buscando com isso colocar em prática o Código Forestal, dando assistência e recursos para aqueles que têm menos condições de acessar recursos e assistência. Então, a condição é fazer o CAR, por outro lado, trabalhar com instituições que estejam operando nas regiões prioritárias identificadas pela Agência Nacional de Águas. A gente tem a condição de colocar o cadastro para monitorar os resultados de restauração e, portanto, sabermos efetivamente no tempo, não só a restauração das nascentes, mas a contribuição deste agricultor, deste assentamento para a produção de água na região. O ministro da Integração Nacional, que conversou com a equipe da NBR, Gilberto Alck, também falou sobre as obras de integração do Rio São Francisco, considerada a maior obra hídrica do país. A maior obra hídrica do país. Ela é uma obra grande, ela é uma obra que tem, nos seus dois eixos, cerca de 470 quilômetros. Nós temos 260 quilômetros no eixo norte, que sai do Rio São Francisco, na cidade de Cabrobó, percorre todo o estado de Pernambuco, chega ao estado do Ceará e ela termina no estado da Paraíba, na cidade de São José de Piranhas. O eixo leste, ele tem cerca de 217 quilômetros. Ele também nasce no Rio São Francisco, na cidade de Petrolândia, ali na barragem de Itaparica. Ele corta integralmente o estado de Pernambuco e chega até o estado da Paraíba, na cidade de Monteiro. Esses dois eixos, eles representam a possibilidade de ir com obras agregadas e outras obras que estão sendo feitas nele, como reservatórios ao longo da transposição. Então, para exemplificar, você faz um canal, chega num determinado local, você faz a reservação da água num reservatório, num açude e ele, lá na frente, ele segue no canal, ele ultrapassa rodovias, ele ultrapassa ferrovias, ele tem túneis, ele tem um túnel com extensão de 15 quilômetros, é o maior túnel que nós temos notícia aqui no Brasil para que a água possa chegar, seja ela por bombeamento, seja ela por gravidade. Nós temos, para se ter uma ideia, três estações de bombeamento no eixo norte, uma com 32 metros, a outra com 59 metros e a outra com 90 metros, cerca de 92 metros, com 180 metros de altura, desde a sua captação até o último ponto de elevação da água, posteriormente ela vai por gravidade. Então, no eixo leste, nós temos seis estações de bombeamento, com altura final de mais de 330 metros de elevação da água, desde a captação do Rio São Francisco até o último ponto da última elevatória, sexta elevatória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho